Fala galera, beleza? Nesse vídeo vou falar um pouquinho aí sobre o canal do Guto novamente, né? As aventuras de Guto, aventuras de Guto na Tailândia, né? Quando ele passou pela Tailândia e o quanto que ele mostrou aí que o país tailandês é tão bacana, tão exuberante e muitas coisas que eu não sabia do país eu aprendi graças aí a passagem do Guto, né? No país, um país realmente bem legal, bem diferente do Brasil, né? Com culturas completamente diferentes do Brasil, né? Pra quem não conhece Tailândia, é um país aí no sudeste asiático, um país muito tradicional, muito antigo, né? Muito bonito, um país com praias fantásticas, se não for as praias mais bonitas do mundo, é. Pelo menos ali top 5 de praias mais bonitas do mundo. Então é um país completamente diferente do Brasil, totalmente diferente do Brasil. O Guto tem essa característica de ir em países diferentes, assim, bem alternativos do Brasil, né? Ele foi pra Tailândia, ele foi pro Camboja, ele foi pro Vietnã, ele foi pro Laos. Então são países aí do sudeste asiático completamente diferentes do Brasil, né? Com outras culturas, né? Outros tipos de alimentos, outras religiões. Então é muito diferente do Brasil. É uma coisa, assim, absurda de diferente. E a Tailândia é um lugar que eu gostei bastante. Eu já tinha ouvido falar bem aí que a Tailândia é um país onde você tem baixos custos pra você comprar as coisas, pra você se hospedar. Mas eu não imaginava o quanto que era barato. E o Guto é um cara muito verdadeiro, é um cara muito honesto. E ele mostrou aí nos seus episódios na Tailândia o quanto que é barato e o quanto que ele gostou do país, né? Ele chegou na Tailândia, ele se hospedou em hostels, ele é um cara muito simples, ele fica em lugares simples, né? Isso é uma coisa fantástica pra quem quer ser mochileiro e quem quer viajar e pagar pouco, né? Porque em lugares mais sofisticados você vai pagar valores mais altos, isso é óbvio. Se você for comer em restaurantes mais caros, você vai pagar mais caro também, isso é óbvio, né? Restaurantes mais sofisticados, com comidas mais gourmetizadas, em restaurantes conceituados. Então, ele sempre escolhe opções simples, comidas de rua, hotéis simples, pousadas simples, sem muito luxo, pra poder pagar um valor bacana e poder viajar pra onde ele bem quiser, né? Ele sabe do quanto que o bolso dele tem condições de pagar. E eu fiquei bobo com os valores dos lugares que ele ficou pra dormir, pra poder se hospedar, se acomodar. Teve lugares lá que ele alugou, por exemplo, uma diária de um hostel por 20 reais, sabe? O hostel com ar-condicionado, com chuveiro, alguns até parece que ele falou que tinha café da manhã. Então, assim, um valor absurdo, né? Nada contra o país que ele tá hoje, que é São Tomé e Príncipe. E os países africanos, por onde ele passou, que as coisas são muitas coisas, né? Melhor dizendo, são muito caras e é uma região tão humilde, tão pobre. E na Tailândia, por ser uma região diferenciada, ele pagou super barato, né? Isso eu achei fantástico, porque é um país muito turístico. A Tailândia é um país aí com um litoral fabuloso, igual eu falei anteriormente, as praias de lá são muito bonitas. E ele pagou super barato na acomodação, muitos lugares que ele ia comer, ele pagou valores muito baratos também. Então, mostra o quanto que é um país legal pra você passear. A moeda, ela se chama BA, né? Pra quem não conhece. É B-A-H-T, é a moeda deles. E essa moeda, ela, digamos, em comparação ao real, o real tem muito valor. Porque parece que hoje tá na faixa de 1 pra 8, 1 pra 7. Então, se um produto hoje custa 8 bar, você tá pagando 1 real naquele produto. Tem muita coisa na Tailândia que custa aí 5 bar, 6 bar. Às vezes um sanduíche que você vai comer numa conveniência. Eu lembro que ele pagou na faixa de 15 bar, equivalente a 2 e pouco. Com um sanduíche, um hambúrguer, com queijo. Então, assim, é um país muito legal até pra morar lá. Brasileiros que queiram morar na Tailândia, que tem uma renda própria, como um influencer digital. Enfim, ou que acabe arrumando um emprego lá mesmo. Mas se você puder ganhar em real, é bem melhor. Porque você vai conseguir ter uma acomodação muito bacana. Então, a Tailândia é um país super legal, super legal mesmo. Vou pesquisar bastante a fundo, né? Meu sonho é morar na Europa, mas se um dia houver uma vontade de ir visitar a Tailândia, eu tenho certeza que vai ser um lugar muito interessante. Porque a moeda lá... Então, o europeu nem se fala. O europeu que ganha euro ou o americano ganha dólar. Chega na Tailândia, realmente o dinheiro dele vale muito. Então, não é à toa que tem muitos turistas aí na Tailândia. Por causa que é um país maravilhoso, é um país super legal. Pessoas de lá são bem legais, pelo que ele lidou aí com os tailandeses. Eu acho que é um povo simples, bem humilde. Então, o Guto mostrou aí o quanto que a Tailândia é um lugar super legal para visitar. Então, pesquisem bastante sobre a Tailândia. Porque é um belo destino aí para poder passear, viajar. E até dependendo se você tiver uma renda aí em real, ou em outra moeda até mais forte. Você morar lá, porque é um país barato e é um país maravilhoso para você viver. Lógico, ele é completamente alternativo, né? Ele é um país com outras culturas, outros tipos de alimentos. Então, você tem que se adequar a tudo isso. Mas, por tudo que eu vi nos vídeos do Guto, mostra aí que a Tailândia é um lugar super interessante para estar ficando. Porque é um país super bonito e super agradável. Então, eu tenho muita vontade de conhecer um dia a Tailândia. Ainda mais quando estiver na Europa. Porque vai estar mais perto e vai ser mais acessível por causa da moeda que eu vou estar ganhando na ocasião, que vai ser o euro. Então, um país maravilhoso. E o Guto teve aí a oportunidade de conhecer e deu essa oportunidade de mostrar para a gente o quanto que a Tailândia é um lugar super legal. Então, muito bacana. O canal do Guto, fantástico, fora de série. Não tem nenhum o que dizer. É um canal, hoje para mim, o melhor canal de viagens aí, com certeza. Porque ele mostra de uma forma muito simples, muito honesta. Ele é um cara muito humilde e é muito legal assistir os vídeos do Guto. Então, é isso aí, galera. Até a próxima e valeu!